Há mais de 60 anos, o antigo Colégio Agrícola, hoje Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia, forma técnicos agrícolas. Neste último ano, tem mais de 300 alunos, metade interno. Hoje, o colégio tem dois cursos subsequentes, técnico em agropecuária e técnico em agronegócio. De acordo com o coordenador do curso de técnico em agropecuária e engenheiro agrônomo Clori Cardoso, os cursos subsequentes são para quem já tem ensino médio concluído. Só fazem as matérias específicas. Um ano e meio de duração, ele só faz as matérias técnicas, as matérias de agricultura, pecuária, essas matérias. É uma formação de técnico agrícola. Sai com o curso de técnico agrícola para operar e atuar em qualquer ramo, agropecuárias, cooperativas. E tem o tradicional curso de técnico agrícola com duração de três anos. O ensino integral é de uma duração de três anos, de duração. O aluno tem todas as matérias técnicas e as matérias de núcleo comum, português, matemática, geografia, história, como tem nas escolas normais. As inscrições dos interessados em estudar na escola seguem abertas até o dia 20 de novembro na Secretaria do Colégio. Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone 46-3252-1421 ou no site cldceepassisbrasil.seed.br.gov.br. A escolha dos alunos se dá por avaliação da inscrição. É uma classificação que é feita, por prioridade. O aluno leva toda a documentação, se ele é filho de agricultor, são uma quantidade maior de pontos. Se é um pequeno agricultor, tem tantos pontos. Se é médio agricultor, é tantos. E se é um grande agricultor, vai diminuindo. Então, a prioridade é para os agricultores, filhos de agricultores no colégio. Mas nada impede que alunos da cidade gostem disso. Às vezes, o cara mora na cidade, mas o pai, o avô tem uma propriedade rural e ele gosta disso. Nós temos vários alunos da cidade.